Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e estamos aqui mais uma vez para reportar como é que foi o mercado do boi gordo na semana que está terminando e como deve ser o mercado da semana que vem. Semana que vem, mistério, não? Mas o que aconteceu que chamou a atenção essa semana? O que aconteceu foi que um frigorífico lá no Acre deu férias coletivas e desse modo as escalas de abate dos demais frigoríficos da região aumentaram, então a gente tem lá escalas de abate para 25, 30 dias. E o curioso é que a cotação não caiu, apesar dessa extensão dos abates, desse conforto extraordinário diante das demais praças brasileiras a cotação ainda assim continuou firme. E no resto do Brasil? Bom, no resto do Brasil a gente teve bastante oscilação, o mercado ainda está procurando um ponto de apoio. A cotação da rouba do boi gordo em São Paulo que tinha caído reagiu e subiu novamente, a cotação está rodando em torno de 337, 338 reais por arroba e caiu em algumas praças do Brasil Central, em algumas delas chegou a cair até 7 reais por arroba. Ou seja, a volatilidade voltou de novo a fazer parte do nosso dia a dia. Então, esse foi o cenário do comportamento da rouba do boi gordo. Como é que deve ser a semana que vem? Bom, a semana que vem a gente caminhando para meados do mês, aí a coisa tende a ficar mais conservadora. Então, a gente não vê assim, se não acontecer nenhum fato novo, naturalmente, a gente não vê nada que estilingue as cotações. Se bem que essa ação e reação em São Paulo, ela pode também acontecer nas demais praças brasileiras. Então, essas retrações que a gente está assistindo, elas podem ser revertidas no decorrer da próxima semana. Bom, gente, é isso aí. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Espero encontrá-los todos gozando de ótima saúde e fazendo bons negócios. E até a semana que vem.